O Convívio São José, projeto social da Arquidiocese de Belo Horizonte, agora sob a gestão da Providence, está localizado na Vila Fátima, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e pretende atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Onde nós vamos ter acolhida solidária com atendimento social jurídico, também um projeto de empregabilidade para jovens, nós já estamos com 60 jovens inscritos, em virtude da pandemia nós vamos começar a iniciar no mundo online, em seguida presencial, quando for possível. Vão ter cursos também de culinária e também de artesanato, que deve começar em abril assim que a onda passar. Na perspectiva de uma evangelização solidária, né, e que se concretiza em gestos e obras concretas de solidariedade com as pessoas e de modo especial aquelas mais necessitadas. O arcebispo metropolitano de BH, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, abençoou o espaço em uma celebração simbólica. A igreja sabe, prega e procura testemunhar que está dentro da nossa fé o compromisso com os que precisam mais, com os pobres e sofredores. Por isso, a Providence, que é a nossa ação social arquidiocesana, dá mais um passo aqui em Ribeirão das Neves. Estamos exatamente nesse conjunto da Vila Fátima, que historicamente é muito importante para esta cidade querida, com a inauguração do Convígio São José. Portanto, um compromisso com os pobres, com essa cidade que tem muito potencial e que precisa ser olhada pelos poderes e pelas instâncias todas. E nós, como igreja, aqui estamos juntos exatamente para promover a vida, para fazer com que ela, de fato, seja um dom para todos nós. Estiveram presentes representantes do clero da Arquidiocese, da Providence, parceiros da iniciativa e o prefeito de Ribeirão das Neves. E para Ribeirão das Neves é muito importante, nós temos muitos jovens, mais de 80 mil jovens, muitas mulheres mais solteiras. E esse espaço vem para pegar e trazer, além de qualificação, esse lado social que é muito importante para a sociedade de Ribeirão das Neves. Na área externa do Convívio, foram plantadas três mudas de Jequitibá, árvore que simboliza o centenário da Arquidiocese. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho